Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo mostrar para vocês como criar um formulário da web, um formulário que você disponibiliza no seu site para captar contatos de seus possíveis clientes. Vamos utilizar no Zorro CRM o módulo de leads. Primeiramente eu mostro aqui esse módulo e temos aqui como criar um novo lead. Você precisa, a primeira coisa a fazer, é criar os campos necessários para que apareça nesse formulário. Então eu já tenho meus campos criados aqui e alguns campos também já são padrões e a gente já configurou aqui, por exemplo, situação do lead não contactado, fonte do lead e aí tem várias fontes que o nosso caso do formulário vai ser site no momento que entra esse lead aqui na nossa base. Então alguns campos vão ser ocultos como outros vão aparecer, primeiro nome e sobrenome, e-mail, telefone, o nome da empresa e alguns outros que eu vou listando aqui, cidade por exemplo, e o assunto do contato que eu criei. Caso você queira gerenciar esses campos é só clicar em editar layout da página que eu mostro aqui num outro vídeo, no link na descrição, sobre como você pode criar campos para esse módulo ou qualquer outro módulo. Mas o foco desse vídeo é mostrar como criar um formulário da web. Vamos clicar aqui em configurações, do lado direito superior, mais para baixo na seção espaço do desenvolvedor nós temos formulários da web. Vamos ter esse espaço aqui novo formulário e aí colocamos aqui contato do site. O módulo que utilizaremos por hora será o lead. criar. Então aqui ele já traz os campos obrigatórios do nosso módulo de lead, os campos que são obrigatórios a preenchimento. Então eu posso agora começar a explicar a gestão dessa criação. Nós temos aqui em primeira mão os campos que já estão nesse módulo e eu posso arrastar para utilizá-los aqui do lado direito. Então vou primeiro o nome, eu vou precisar também. Vamos pegar na busca aqui, posso buscar por estado, também vou usar, cidade e estado. A cidade já veio porque era obrigatório. Posso colocar aqui nas configurações desse campo como marcar campo obrigatório. Também criei um campo lá em leads chamado assunto, por exemplo, do contato. Posso adicionar ele aqui. E aí temos nossos campos que serão invisíveis. Esse, por exemplo, avaliação, se você quiser deletar ele, eu posso só clicar no lixeirinha e ele vai para os campos não usados aqui, tá? Então, por exemplo, tem os campos que você pode adicionar. Os campos avançados que seria, basicamente, eu posso colocar uma política de privacidade para ele aceitar os termos que você definir. Pronto. É claro que você vai digitar um texto aqui sobre aceitos, termos de uso, etc, como você preferir. Aí temos também a opção de captcha padrão ou recapt. O recapt é do Google, tá? Então, para você configurar o recapt do Google, você vai precisar da chave de API do Google, da sua conta. Mas eu vou simplificar aqui com o captcha padrão, que é da própria Zoho. Então, você não precisa configurar nada, porque ele é padrão e ele é mais simples, tá? E agora vem a parte de a gente ocultar alguns campos que são importantes para nós, os indicadores, dentro do CRM, quando entra um lead. Então, quando um lead entra, eu quero já setar ele como não contactado, tá? Então, eu clico aqui nas configurações, coloco ele como não obrigatório, marcar como campo obrigatório, eu desseleciono e coloco marcar como campo oculto, que o cliente não vê o formulário. Ele não vai ver essa opção. E eu já acerto que ele vai entrar aqui como não contactado automático. Então, fica invisível com esse olhinho cortado. E aí temos a fonte do lead, porque eu quero também entender quando entra um formulário de contato, porque eu posso ter vários formulários, né? Mas esse especificamente eu quero entender que ele veio do meu site. Então, eu tiro a obrigatoriedade dele e coloco como campo oculto, seleciono, por exemplo, a opção site. Porque ele veio do site, ele vai estar no meu site. Salvar. Então, fica dois campos ocultos aqui e aqui os campos que eu preciso que ele preencha, tá? Então, beleza. Rapidamente explicando, né? Eu agora, eu tenho aqui os dois botões, submeter e reiniciar. Clico em configurações, mudo o nome para enviar. Eu posso colocar aqui limpar, né? Pronto. Vamos pré-visualizar. Bom, ficou assim, então, o nosso formulário. Só vamos arrumar aqui, novamente, configurar. Faltou o N. E também consigo mudar a fonte. Colocar uma fonte maior. Mudar a cor da fonte, se for o caso. Consigo mudar a cor do fundo, se for o caso também. E também a posição onde vai ficar a label e o campo. Coloco a label para cima, por exemplo. E posso estender um pouco melhor o meu formulário, se eu quiser deixar um pouco maior, tá? Então, ele vai ter aqui 700, por exemplo. Pronto, aí está o nosso formulário. Podemos agora clicar no próximo para ir na próxima etapa da criação. Clicando em próximo, nós temos a URL do formulário, onde eu vou colocar esse formulário, esse link, né? Esse código, no caso, para gerar o formulário. Eu vou pegar aqui, então, onde ficará o que seria no nosso site. Vamos colocar aqui. A URL de aterrissagem. Nada mais é depois que ele preenche, aonde aterriza. Uma mensagem de sucesso ou uma página específica que você gostaria de criar, tá? Então, eu aqui estou no Zorro Sites, tá? Para você entrar no Zorro Sites e criar um site, é site.zorro.com. Eu já tenho o meu. Eu já tenho minha página inicial pré-configurada, tá? E eu posso criar uma nova página aqui, também, clicando em páginas, adicionar páginas, uma página de sucesso, por exemplo. Tá? Pronto. Vou adicionar. Essa página é em branco, então, eu posso colocar aqui, basicamente, um texto, né? Obrigado por entrar em contato. E um texto que você acha interessante sobre esse sucesso de envio, né? No caso, desse formulário, ok? Então, eu vou só deletar esse botão aqui e apagar. Então, seria só uma mensagem. Pronto. Pronto. Vamos publicar, então, essa página. Então, eu acabo de criar aqui, rapidamente, uma página de sucesso, tá? Agora está tudo certo. Eu preciso pegar o link, agora, dessa página, tá? Vou clicar em páginas. Eu tenho agora a minha página de sucesso. Então, eu vou clicar aqui em editar informações da página. E temos esse linkzinho aqui, que eu consigo pegar para mostrar no nosso formulário. Então, essa é a página de aterrissagem, tá? Pronto. Se você não quiser colocar nada, tudo bem. A questão é que vai ficar na mesma. Você pode colocar a mesma página, o mesmo link, onde vai ficar o formulário. Só que daí, você vai ficar no mesmo formulário, né? A aterrissagem dele, quando enviar. Então, vamos atribuir a um responsável. Quando esse formulário é preenchido, nós, então, temos a possibilidade de atribuir a alguém dentro do CRM. Ou melhor, a algum responsável, algum vendedor, algum atendente da sua empresa. Ou você mesmo. Então, você seleciona quem vai ser. Vai listar aqui todos os usuários da sua organização. Ou você consegue escolher uma regra de atribuição. A regra de atribuição nada mais é do que você colocar uma atribuição em fila para os seus atendentes ou vendedores. Certo? Você pode colocar em fila através do estado, através de regiões, cidades. Então, você pode criar regras de atribuições, que você vai ver isso em outro vídeo. Eu não vou entrar em detalhes agora nas regras. Ok? Eu vou, então, escolher um usuário específico, o Rodrigo. Adiciono uma etiqueta, por exemplo, como contato site. É uma etiqueta que ele fica dentro do lead, para você depois filtrar, se você quiser. Não é obrigatório. E eu posso habilitar uma opção de dupla inclusão. O que seria isso? Ou seja, ele preenche o formulário. Depois que o cliente preenche o formulário, ele recebe o e-mail. E clica no link para confirmar a entrada desse cliente, desse possível cliente, dentro do nosso CRM. É uma confirmação dele, de privacidade, no caso, para ele confirmar que o e-mail dele é válido e ele vai entrar no CRM, normalmente, de forma correta. Então, conseguimos aqui também, eu só vou colocar, notificar o proprietário do cliente potencial. Para quê? Para que o responsável, ou seja, o Rodrigo, ele recebe um e-mail. Eu posso receber um e-mail aqui, deixar um padrão do sistema, que é da Zorro, é padrão, ou eu posso colocar um modelo de e-mail da empresa. Olá, Rodrigo, tudo bem? Você acabou de receber um contato do site, por favor, entre em contato. Você pode selecionar um modelo, ou você pode criar novos modelos, especificar com a sua logo, etc. Vou colocar aqui para gerar pelo sistema, então, é um e-mail automático, padrão, um layout padrão do Zorro, que ele envia para o seu responsável, para o atendente responsável. E aqui eu tenho também agora o confirmar visita. O que seria? Seria basicamente também o e-mail agora para o cliente. Então, eu consigo gerar um e-mail para o cliente, baseado também em regras. Regras do quê? Regras do que ele preencheu dentro do nosso formulário. Então, se ele colocou o setor dele, por exemplo, dentro do formulário, que é indústria ou construtora, eu posso enviar um modelo para cada setor. Ou, se ele coloca o assunto é interesse de serviço, eu posso criar uma regra e enviar um e-mail relacionado a esse assunto de serviço. Então, eu posso criar aqui novas regras relacionadas ao envio de modelo de e-mail para ele. Então, por exemplo, vamos colocar uma nova regra. Eu vou selecionar o lead, que é o cliente potencial, que eu vou criar uma regra de entrada agora, de modelo de e-mails. Vou colocar aqui, formulário site web. Então, eu vou permitir que também seja ativado via formulário de web. Eu seleciono essa opção, salvar. Então, eu tenho aqui a minha regra, formulário site web. Clico nessa regra e crio uma entrada agora, um tipo de entrada. Como que vai ser? Quando, por exemplo, o setor é construtoras, eu posso selecionar o meu modelinho de e-mail que vai para a construtora. Então, eu posso visualizar aqui como que ele é. Olá, olá, o nome do lead, obrigado por encontrar em contato, etc. Eu vou criar um novo aqui rapidamente para vocês, só para entender a dinâmica de como funciona. Então, beleza. Eu selecionei o meu construtora, salvar. Então, esse modelinho, quando o setor é construtora, vai para um modelo de e-mail para o cliente relacionado à construtora. Então, eu posso criar uma nova regra de entrada e falar que quando o setor é consultoria, ou posso selecionar outras opções aqui, mesclar, quando é consultoria, serviço, e assim por diante, eu seleciono um novo modelo. Então, nesse caso, eu posso colocar um criar modelo. Ele vai me redirecionar para a criação de um modelo de e-mail. Eu posso colocar um modelo pré-existente de divisões de colunas, ou em branco. Basicamente, em branco, que ele vai seguir um modelinho padrão aqui, que eu posso digitar o assunto dele. Olá, hashtag, coloco o nome do lead. O nome do lead. Obrigado por entrar em contato. Sei que você é do setor. Hashtag, setor. Pega o setor dele, etc. Então, aqui você já tem uma base para você construir o seu modelo. Vamos colocar aqui, o setor que foi selecionado foi consultoria e serviço. E aí, eu boto aqui, obrigado, obrigado por entrar em contato. Fechou. Esse aqui é o nosso modelinho para quando seleciono um serviço ou consultoria. Posso selecionar uma pasta para organizar meus modelos de e-mails, mas eu vou colocar no modelo público. Normal. Tá? Salvar. Pronto. Agora eu atualizo aqui para ver as alterações, para mim, selecionar a consultoria e serviço para essa regra. Inclusive, eu posso colocar aqui esse modelo de e-mail, quando é consultoria e serviço, ele vai ser enviado de registra o e-mail do proprietário. Registra o e-mail do atendente, que vai ser enviado para esse cliente, e não o e-mail do Rodrigo aqui fixo. Então, deixar dinâmico essa parte. Ou seja, receber o formulário, cai no CRM, o CRM envia esse modelinho de e-mail que a gente criou de consultoria e serviço, através do responsável que tem que atender esse cliente, que é o e-mail desse responsável, desse proprietário do lead. Tá? Então, salva. Agora temos duas regras, né? Beleza. Então, foi criadas as regras aqui. Então, o que eu faço agora? Vamos voltar lá para a nossa criação do formulário. E agora eu vou... Essa opção confirmar visitante, que é um modelinho de e-mail que vai para o cliente, eu vou clicar em renovar, porque eu tenho outras opções agora. Renovar. E aí ele tem aqui, vou usar a regra de formulário site web, que a gente acabou de criar aqui. Que se chama formulário site web. Então, vou utilizar essa regra aqui. Já está selecionada. E pronto, né? Essas são os critérios aqui de respostas do formulário. Se você gostaria de selecionar um padrão e não através de regras, você pode só escolher uma resposta padrão aqui. E aí você seleciona um modelo padrão que você gostaria. Por exemplo, um modelo de lead aqui, normal. Então, ele não vai usar regras, ele vai usar um modelo de lead padrão. Então, beleza. Eu posso colocar aqui usar uma regra, como a gente já criou. E eu posso rastrear um visitante. O cara que está visitando o meu site, que está lá no formulário, né? No caso, ir preenchendo o formulário, eu posso entender qual foi o rastro que ele fez para até chegar ali. Ou entender quanto tempo que ele está ali. E assim por diante. Posso rastrear ele através de uma ferramenta chamada Zorro Sales IQ. Que eu não vou entrar em detalhes agora, que tem outros vídeos relacionados a isso. Então, nós podemos ativar para rastrear ele. Então, eu já tenho configurado aqui o meu portal dos Zorro Sales IQ, que é um monitoramento desse cara no nosso site. E eu poderia ativar ele. Mas, no caso, eu vou deixar desativados. E é o próximo passo. Solicitação para aprovação. O que seria solicitar aprovação? Quando você seleciona essa parte, você tem uma seção que ele não entra diretamente na nossa base de lead. Por exemplo, aqui em leads, né? Ele não vai entrar automático. Você está falando que você quer aprovar manualmente ele. E não entrar aqui diretamente. Aonde fica esses leads para você aprovar? Em três pontos. E aprovar o web lead. Então, vai cair tudo aqui, ó. No momento que você selecionar essa opção. Basicamente, para você evitar aí lixo ou você ter uma auditoria do que está entrando, né? Você deixar a plataforma um pouco mais monitorada manualmente, no caso. Eu vou tirar essa opção para ele cair diretamente no nosso CRM, tá? Então, pronto. Nós temos aqui toda a configuração que a gente precisa para seguir em frente com o nosso formulário. Clicando em salvar. Agora é o momento de a gente adicionar esse formulário aonde a gente precisa. No nosso site, na nossa land page ou aonde for, tá? Eu consigo pegar o código fonte. Qual é a vantagem do código fonte? Para quem é mais engajado nessa parte de entender código, ou seja, você pode modificar o seu código, você pode modificar o seu layout. Não precisa seguir um layout padrão da Zorro. Então, quem é desenvolvedor ou quem realmente entende dessa parte sabe o que eu estou falando. Se você quer apenas incorporar isso através de um bloco, que você não tenha a possibilidade de mudar layout, de mudar a cor da fonte do seu formulário, você vai usar essa opção. É um iframe que eles chamam. No caso, é só um bloco que ele puxa automaticamente, nativamente aqui do CRM. Já o formulário que a gente construiu. E aí você tem a opção de iframe, que é basicamente a mesma coisa do que incorporar. Ele funciona da mesma forma, mas ele tem... Esse incorporar é via JavaScript e esse iframe é via bloco, que se chama. É um código iframe. O que eu sugiro vocês utilizarem sempre? O incorporar. O incorporar é a minha sugestão para vocês, para deixar dinâmico. Por que eu não sugiro fonte se você não tem uma... Se você não é um... Não tem experiência avançada em relacionado a código? Porque o fonte vai te trazer uma... Uma dinamicidade um pouco menor. Porque no momento que eu resolvo alterar um campo dentro do meu formulário, porque eu posso editar esse formulário depois, eu não vou ter automaticamente editado nesse código fonte. Então, eu vou ter que vir aqui e gerar de novo o código e jogar no meu site. Então, a minha sugestão aqui é você, breve, utilizar a opção aqui incorporar. Eu vou copiar esse código e clicar em pronto. Então, agora eu tenho o nosso formulário aqui ativo. Contato do site. Se eu clicar nele aqui novamente, você vai perceber que ele já mostra como que ele ficou e eu posso editar ou já obter o código que eu já obtive. No caso, se eu editar, eu vou editar os campos, vou fazer toda a edição novamente. Então, já que eu copiei o código e eu vou mostrar agora para vocês como que fica esse formulário. Você vai entrar lá no código do seu site, dependendo qual for. Então, eu vou só simular aqui como se fosse o nosso site. Eu tenho um arquivo, eu vou criar um arquivo aqui novo de documento de texto. Eu vou colocar lá form. Esse form vai simular a nossa página. Eu vou colar esse códigozinho aqui, você está vendo? Beleza? Esse scriptzinho aqui. Vou salvar. Vou mudar esse nosso formato para HTML. Só para a gente visualizar. Você não precisa fazer isso, você pode fazer diretamente no seu site, no código fonte do seu site. E vamos olhar esse formulário como que ficou. Olha só. Eu já estou agora basicamente com o formulário pronto. Inclusive, eu já posso enviar, acionar ele aqui, para chegar diretamente no meu CRM. Certo? Então, isso daqui é esse códigozinho que a gente copiou que você vai colocar dentro do seu site. Se você utiliza, por exemplo, um WordPress, você tem ali plugins do WordPress para o forms do Zorro CRM também. Então, se a sua plataforma é WordPress, você resolve ela com plugins já próprios da Zorro para você gerenciar esse próprio seu formulário integrado ao CRM do WordPress. Então, agora, para quem usa o Zorro Sites, eu vou dar uma brecha aqui de como funciona, nós podemos ter aqui sites.zoorro.com se você, no meu caso aqui, a gente está utilizando o Zorro Sites, a gente consegue integrar diretamente isso nativamente entre as duas plataformas. Vou selecionar o meu site. Então, ele lista aqui a edição do site, eu vou colocar lá embaixo esse formulário. Vou clicar aqui no mais, vou colocar como uma seção, vou selecionar o formulário e Zorro CRM. Posso colocar aqui embaixo o Zorro CRM. Pronto, aí eu vou colocar Web2Lead e ele já traz diretamente o formulário que a gente criou lá no Zorro CRM. Esse aqui. Então, olha só, eu só coloco Web2Lead, é porque quando eu coloco Web2Lead, ele significa que é do módulo de lead. Se você cria um formulário para contato lá no CRM, ou seja, novo formulário, criou um para o contato, ele vai mostrar aqui no Zorro Sites Web2Contact. Mas, no meu caso, Web2Lead é esse formulário mesmo que eu quero, ele já traz um formatinho aqui padrão. Adicionar. Pronto, nós temos aqui o nosso formulário de contato. Então, beleza, pessoal, meu formulário eu já deixei pré-preenchido aqui para mostrar para vocês. Lembrando que eu coloquei o setor Construtora, ou melhor, vou colocar o setor aqui Construtoria, foi a regra de modelos que a gente criou. Se for Construtoria, vai mandar um modelo específico para nós do setor. e aqui alguns campos que a gente precisa preencher. Percebe que a fonte do lead e a situação do lead não aparece porque estão ocultos. Ele vai entrar lá no nosso CRM normalmente oculto. A fonte do lead vai entrar diretamente como sites que você vai perceber. Então, eu clico em enviar e ele já redireciona para a nossa página de sucesso de contato como nós configuramos diretamente nas configurações de formulário anteriormente. Então, aqui nós temos a confirmação que envia para quem preenche o formulário para confirmar o registro dele no CRM. Então, eu vou clicar em confirmar registro. Pronto, o Marcos Rodrigo entrou aqui já com todos os dados que a gente precisou. Então, se você perceber também, o Rodrigo Vinicius acabou de receber um Olá, Marcos Rodrigo, obrigado, você é do setor consultoria. Lembra que a gente criou essa regra? Se for consultoria, ele recebe um modelo específico. Então, está aqui já mostrando um modelinho específico de acordo com o preenchimento dele do formulário. Então, o nosso lead foi construído corretamente aqui no CRM depois da confirmação do cliente e você vai perceber que todos os dados chegaram normalmente. A situação dele veio não contactado automático, a fonte dele é do lead que estava os campos ocultos para a gente captar isso dentro do formulário. Então, temos aqui todos os campos preenchidos, Balneário, Santa Catarina, Interesse de Serviço e assim por diante. Então, beleza pessoal, então seria isso a construção do formulário. Qualquer dúvida é só vou mandar um comentário e até o próximo vídeo.